No sábado, o Figueirense ganhou do América Mineiro por 2x1 e o Flamengo venceu o Ceará por 1x0. Veja agora os jogos da 30ª rodada do Brasileirão e outras notícias aqui no Alô Esporte. Todos os times que estavam no topo da tabela venceram os jogos, menos o São Paulo, que tomou de 3x0 para o Atlético Goianiense e desceu para a 6ª posição. Vamos aos lances no Serra Dourada. No cruzamento de Anderson, a bola passa pela Zag e Gilson marca de cabeça, 1x0 para o Atlético. Anselmo dá um belo drible, chuta para o gol, Rogério defende, a bola bate no travessão e no rebote Felipe pega de primeira para marcar o segundo do Atlético Goianiense. Para finalizar, Anselmo cobra pênalti e marca o terceiro do Dragão. Com o baile do Atlético Goianiense, a diretoria do São Paulo demitiu o técnico Adilson Batista. Ainda nos jogos de domingo, o Fluminense ganhou de 2x1 do Palmeiras, o Grêmio venceu do Santos por 1x0. No Engenhão, o Botafogo marcou dois gols em cima do Atlético Paranaense, o Inter goleou o Havaí por 4x2, o Corinthians venceu por 1x0 o Cruzeiro, Vasco 2, Atlético Mineiro 0 e o Curitiba e o Bahia ficaram no 0x0. Nos jogos pan-americanos, César Cielo conquistou dois ouros no seu primeiro dia. O Brasil está na segunda posição de medalhas do Pan. Ao todo, são 13 medalhas, 5 de ouro, 5 de prata e 3 de bronze. Os Estados Unidos lideram com 26 medalhas. Hoje, os locais dos Jogos do Mundial e da Copa das Confederações de 2013 serão decididos. A FIFA e o Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014 se reúnem em Zurique e analisarão as 12 sedes. As principais candidatas para abertura são Brasília, Belo Horizonte, Salvador e São Paulo. Ontem na Fórmula Indy, o britânico Dan Weldon morreu depois de um acidente que envolveu 15 carros na 12ª volta do GP de Las Vegas. Esses foram os destaques. Mais notícias você confere no portal Alô. Até a próxima!